Clima bem tenso no Flamengo, hein? A tensão aumentou ainda. O negócio é o seguinte, teria havido uma discussão entre Paulo Souza e Marcos Braz, onde o Paulo Souza deixou claro para o Marcos Braz que quando ele acertou, ele recebeu a garantia de que não haveria interferência na sua escalação e de que não haveria interferência na sua forma de jogar, no seu esquema de jogo. Então teve um certo bate-boca entre o Paulo Souza, treinador do Flamengo e o Marcos Braz, o vice de futebol e outro, hein? Marcos Braz desmarcou uma reunião com conselheiros do Flamengo, o clima é tenso e há nos bastidores até a informação de que pode cair o Marcos Braz, hein? De que ele pode cair da vice-presidência do futebol, o clima no Flamengo é tenso e as coisas só pioraram, mesmo com a vitória na estreia da Libertadores, jogando mal também.